Livro O Homem e a Eternidade A Vida Eterna e a Profundidade da Alma Padre Garrigou Lagrange Quarta parte, O Purgatório A Vida Eterna Ardentemente Desejada Acerca do Purgatório, consideraremos primeiro a doutrina da Igreja, seu fundamento na Escritura e na Tradição, depois a natureza das penas do Purgatório, o estado das almas que se encontram aí, e qual purificação profunda provém da aceitação amorosa, da viva dor da privação temporária de Deus, além de outras penas. Capítulo 1 A Doutrina da Igreja sobre o Purgatório Seu fundamento na Escritura e na Tradição Segundo a doutrina da Igreja, o Purgatório é o lugar e o estado em que sofrem as almas dos justos que morreram com a obrigação de sofrer ainda uma pena temporária devido aos pecados veniais ainda não remidos, ou aos pecados mortais ou veniais já remidos, mas ainda não espiados. Essas almas em estado de graça esperam sua entrada no céu e permanecem no Purgatório, enquanto sua dívida com a Divina Justiça não for ainda plenamente quitada. Elas a quitam progressivamente não pelo mérito e satisfação, porque o tempo do mérito acabou, mas por satisfaixão, isto é, suportando voluntariamente a pena satisfatória que lhes é infligida. Contudo uma parte desta pena lhes é remida, aquela que corresponde aos sufrágios, sobretudo as missas que são dedicadas por elas pelos vivos. Este ensinamento da Igreja se encontra no Segundo Concílio de Lyon, no Concílio de Florença, no Concílio de Trento e na condenação de muitos erros de Lutero. Entre estes erros, a Igreja condena especialmente estes. A existência do Purgatório não pode se estabelecer pela Escritura. As almas do Purgatório não estão todas certas de sua salvação. Elas pecam por impaciência no meio de seus sofrimentos. A Igreja também comumente ensina que essas almas sofrem da pena do fogo. Igne Cruciuntur O Erro Protestante A doutrina do Purgatório foi negada pelos albigenses, valdezes, os itas e os protestantes. Lutero começa em 1517 por negar o valor das indulgências, dizendo que não valem diante de Deus para a remissão da pena devida a nossos pecados. Em seguida, sustentou que o Purgatório não pode se provar pela Sagrada Escritura que todas as almas do Purgatório não estão certas de sua salvação, que não pode se estabelecer se são ou não merecedoras. Ele admite também que elas pecam buscando fugir do sofrimento para encontrar repouso. Mais tarde, aparece nos escritos de Lutero a raiz doutrinal de todas as suas negações, a justificação unicamente pela fé ou confiança nos méritos de Cristo e a inutilidade das boas obras para espiar nossos pecados. Por consequência, a inutilidade do Purgatório. Com o favor popular, Lutero se torna mais e mais audacioso e publica em 1524 seu livro The Abogranda Missa, da Abrogação da Missa, onde diz que a negação do Purgatório não é um erro. Enfim, em 1530, ele nega a necessidade de satisfazer por nossos pecados. Seria, diz ele, uma injúria a Cristo que satisfaz superabundantemente por todas as nossas faltas. Pela mesma razão, ele nega que a missa seja um verdadeiro sacrifício, sobretudo um sacrifício propiciatório. É a negação radical da vida reparadora como se os sofrimentos dos santos oferecidos por eles para expiação dos pecados fossem uma injúria a Cristo Redentor. Lutero não via que, assim como Deus, causa primeira universal, não exclui as causas segundas, mas lhes dá a dignidade da causalidade como um escultor que fizesse esculturas vivas. Portanto, os méritos satisfatórios de Cristo não excluem os nossos, mas os suscita para nos fazer trabalhar com ele, por ele e nele para a salvação das almas. São Paulo disse, ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja? Não falta nada aos sofrimentos de Cristo em si mesmos, mas falta-lhes algo em nossa própria carne, sua aplicação a nós e sua irradiação em nós. Calvino, Zwinglio, seguirão Lutero em sua negação das indulgências da missa e do purgatório. Os protestantes atuais se separam dos seus primeiros mestres neste tema. Muitos admitem um estado intermediário entre o céu e o inferno, mas não querem chamá-lo de purgatório e dizem que há almas aí podem ainda merecer e satisfazer. Farrar, Campbell, Rod. Além disso, um certo número deles admite que as penas do inferno não são eternas, mas esse inferno temporário não se parece em nada com o purgatório de que fala a igreja católica, porque neste todas as almas estão em estado de graça e não pecam mais. Vemos aqui um exemplo das muitas variações e contradições das igrejas protestantes. Os teólogos católicos que escreveram contra o erro protestante foram sobretudo São João Fischer diziam aos luteranos Suprimindo o sacrifício da missa suprimistes em vossas igrejas o sol que ilumina e aquece cada um de nossos dias e que faz sentir sua influência até no purgatório. A igreja condena solenemente esse erro no concílio de Trento. Se alguém disser que para todo pecador penitente que recebeu a graça da justificação a ofensa de tal modo remida e a obrigação a pena eterna de tal modo apagada que não lhe resta nenhuma obrigação de pena temporária para pagar seja este mundo ou já no outro no purgatório antes de poder entrar no céu que seja anátema. No capítulo 14 que corresponde a este cânon o concílio afirma a necessidade da satisfação pelos pecados cometidos após o batismo que se pode dar pelo jejum pelas esmolas pelas orações e outros exercícios da vida espiritual não certamente para a pena eterna que é remida pelo sacramento ou pelo desejo do sacramento mas para a pena temporal que assim como ensinam as sagradas escrituras não são sempre como no batismo remidas inteiramente o concílio cita aqui estas palavras da escritura lembra-te pois de onde caíste arrepende-te e retorna as tuas primeiras obras a tristeza segundo Deus produz um arrependimento salutar fazei penitência dai pois frutos de verdadeira penitência e se essa reparação ou satisfação não foi feita neste mundo é preciso sofrer a pena satisfatória do purgatório como diz o concílio no cânon que acabamos de citar a existência do purgatório segundo a sagrada escritura no antigo testamento no segundo livro dos macabeus lê-se que Judas macabeu fez uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10 mil dracmas para que se oferecesse um sacrifício expiatório pelos mortos que tinham piedosamente adormecido para que fossem libertados de seus pecados isso mostra que segundo a fé de Israel os justos após sua morte podem ser ajudados pelas orações e os sacrifícios oferecidos sobre a terra disse é um pensamento santo e piedoso rezar pelos defuntos santo Tomás comenta sobre isso não há necessidade de rezar pelas almas dos defuntos que estão no céu nem por aqueles que estão no inferno deve portanto haver um purgatório após a morte onde estão as almas dos justos que ainda não pagaram toda sua dívida a justiça divina no novo testamento disse em São Mateus todo o que falar contra o Espírito Santo não alcançará perdão nem neste século nem no século vindouro essa palavra supõe segundo a tradição que certos pecados podem ser remidos após a morte mas vemos além disso que não são os pecados mortais trata-se portanto de pecados veniais ou da pena devida pelos pecados mortais já remidos mas não espiados esse texto é esclarecido por aquele de São Paulo onde vários padres viram uma alusão manifesta ao fogo do purgatório vós sois o edifício de Deus o fundamento é Jesus Cristo se alguém edifica sobre este fundamento com ouro ou com prata ou com pedras preciosas com madeira ou com feno ou com palha a obra de cada um aparecerá o dia do Senhor demonstrá-lo-á será descoberto pelo fogo o fogo provará o que vale o trabalho de cada um se a construção resistir o construtor receberá a recompensa se for consumida perderá sua recompensa por esta parte de sua obra ele será salvo porém passando de alguma maneira através do fogo ele será salvo se permanece unido a Cristo que é o fundamento mesmo se sobre este fundamento não tenha construído senão com madeira feno e palha que serão devorados pelo fogo isso que será devorado são por exemplo as obras boas feitas por vaidade o bem praticado por mera autoafirmação ou por espírito de oposição a seus adversários mais que por amor a verdade e a Deus muitos padres entenderam esse texto como relativo ao purgatório origenes São Basílio São Cirilo de Alexandria São Jerônimo Santo Ambrósio Santo Agostinho São Gregório embora esses dois últimos o entendesse também como relativo ao fogo da perseguição e do juízo final Santo Tomás no seu comentário a primeira epístola aos Coríntios nota no edifício construído em Cristo as boas obras são comparadas ao ouro a prata as pedras preciosas os pecados veniais a madeira ao feno e a palha o dia do Senhor é aquele que se manifesta seu juízo primeiro durante a tribulação sobre a terra depois no juízo particular logo após a morte e no juízo final quanto ao fogo que prova e purifica é aquele da tribulação já sobre a terra depois aquele do purgatório após a morte e enfim aquele da conflagração universal no juízo final diversos textos da escritura falam com o efeito do fogo purificador sob essas três diferentes formas essa interpretação que reúne as outras admitindo as diversas purificações parece verdadeira e é admitida hoje por exegetas como Padre Alo Padre Prat e teólogos como Pesce o Padre Prat diz justamente existem faltas que não são suficientemente graves para fechar o céu e abrir o inferno e que são contudo punidas com o castigo proporcional o dogma católico dos pecados veniais e do purgatório encontram assim no nosso texto um apoio muito sólido o Padre Pesce defende a mesma conclusão que aquela de todas exege tradicional a existência do purgatório e a tradição na tradição em relação a isso distinguem-se dois períodos durante os quatro primeiros séculos a existência do purgatório é afirmada ao menos implicitamente pela universal prática de orações e sacrifícios oferecidos pelos defuntos Tertuliano diz fazemos oblações pelos defuntos um ano após sua morte Santo Efraim exige que se faça trinta dias após sua morte São Cirilo de Alexandria crê que as orações feitas por eles lhes obtêm um socorro Santo Epifânio e São João Crisóstomo falam o mesmo as mais antigas liturgias mostram que este costume era comum isso é confirmado pelas inscrições nas catacumbas que remontam ao século I pedem muito frequentemente que Deus refrigere o espírito do defunto que é uma alusão manifesta a pena que sofrem as almas do purgatório esta prática universal que se encontra no oriente e no ocidente prova que houve uma crença geral na existência de um lugar e de um estado onde as almas justas que não estão ainda plenamente purificadas suportam as penas devidas a seus pecados a igreja com efeito não reza pelos condenados e não oferece por eles o sacrifício eucarístico assim se manifesta a princípio a fé da igreja no purgatório como sua fé na existência do pecado original se exprime na prática de batizar todas as crianças além disso durante os quatro primeiros séculos há testemunhos explícitos relativos às penas do purgatório tertuliano fala de uma mulher que reza pela alma de seu marido e pede por ele o refrigerion o refrigério que é uma atenuação ou cessação da pena do fogo santo efrem fala da expiação dos pecados após a morte são cirílio de jerusalém são basílio são gregório de niça falam de orações pelos defuntos em um segundo período a partir de santo agostinho fala-se explicitamente do purgatório e da pena do fogo que sofrem as almas dos justos que não tinham espiado suficientemente suas faltas antes da morte os padres sobretudo santo agostinho são cesário de arles são gregório magno afirmam quatro verdades que contém toda a doutrina do purgatório após a morte não há mais possibilidade de mérito nem demérito o purgatório existe onde as almas justas que tem ainda algo a expiar sofrem penas temporárias essas almas podem ser ajudadas pelos sufrágios dos vivos sobretudo pelo sacrifício eucarístico o purgatório acabará no dia do juízo final depois a liturgia pelos defuntos se desenvolvem notavelmente enfim a doutrina da igreja sobre o purgatório é definida no segundo concílio de leon no concílio de florença e no concílio de trento assim vemos como a fé da igreja passa de um conceito ainda confuso de purgatório para um conceito distinto como o do batismo para o sacramento da penitência para o sacrifício da missa e para várias outras verdades reveladas o que importa observar aqui é que os bons cristãos e sobretudo santos sem ter do mistério um conceito teoricamente distinto como os teólogos de profissão podem ter um conceito confuso mas ainda profundo e vivido muitos santos na terra não saberiam explicar teologicamente porque o pecado mortal difere em primeiro lugar do pecado venial mas tem uma contrissão muito mais profunda que muitos teólogos não saberiam dizer qual é formalmente a essência do sacrifício da missa mas são penetrados por sua grandeza e sua fecundidade do mesmo modo aqueles que rezavam com grande fervor nas catacumbas se preparando para o martírio e que ofereciam duros sacrifícios para obter para seus defuntos o refrigério de que falam as antigas inscrições esses tinham talvez um conceito ainda confuso mais profundo e vivido do purgatório embora não pudessem falar dele como os teólogos posteriores ao concílio de Trento muitos santos sem ter podido se consagrar ao estudo que fornece o conceito teoricamente distinto passam do conceito confuso ao conceito vivido do pecado da pena que lhe é devida do arrependimento da satisfação completa do juízo do inferno do purgatório e do céu essa ciência dos santos é enfim mais realista e conta mais para a eternidade ela se exprime por exemplo no que diz na imitação de Cristo devemos estar prontos a sofrer pela vida eterna tudo o que há de mais penoso capítulo 2 razões de conveniência da existência do purgatório há primeiramente uma razão de conveniência acessível aos incrédulos a ordem moral da justiça quando violada exige uma reparação se portanto essa reparação devida a justiça não é feita antes da morte deve ser feita ou sofrida após esta vida mas deve ser muito diferente para aquele que morreu na injustiça sem se arrepender e para o justo que morreu sem ter pago toda a sua dívida este argumento difere das razões teológicas que exporemos em seguida porque está assentado em princípios da razão natural que podem ser conhecidos sem a revelação este argumento é confirmado pelas tradições religiosas de muitos povos egípcios babilônios persas que falam de diversas sanções após a morte e antes da beatitude celeste platão diz também no górgias apenas separadas de seu corpo as almas chegam diante do juiz que as examina atentamente se percebe uma alma desfigurada por suas faltas a envia imediatamente lá onde deve sofrer os justos castigos que merece ora alguns que aproveitam das penas que sofrem são aqueles cujas faltas são de natureza a serem espiadas esta emenda não se opera neles senão pela dor porque não é possível ser liberto de outro modo da injustiça para almas que cometeram os maiores crimes e que em razão desta perversidade se tornaram incuráveis servem de exemplo mas elas mesmas são incapazes de cura há outras razões de conveniência que valem sobretudo para os que têm fé a doutrina do purgatório é com efeito cheia de sabedoria e de consolação dá uma alta ideia da santidade da majestade de Deus nada impuro pode comparecer diante dele fortifica nosso senso de justiça manifesta desordem frequentemente desapercebida das faltas veniais de modo que a fé no purgatório nos purifique já na terra além disso esta fé nos mostra as relações que permanecem entre nossos defuntos e nós diz-nos como podemos ajudá-los por nossos sufragios nossas orações nossas satisfações ganhando indulgências especialmente pelo sacrifício da missa faz-nos entrever um aspecto especial do ministério da comunhão dos santos entre a igreja militante e a igreja padecente há aí uma grande consolação após a separação da morte a força dessas razões de conveniência aparecerá mais adiante pelo que iremos dizer sobre as razões teológicas certas da existência do purgatório essas razões teológicas apresentam os mesmos argumentos esclarecidos à luz da revelação divina é como um vitral de igreja que se pode ver de dois lados primeiro do lado de fora se distingue dificilmente as figuras dos personagens em seguida se vê do lado de dentro da igreja com a luz adequada então se percebe os menores detalhes e os traços dos personagens se distinguem perfeitamente acontece o mesmo com as profecias do antigo testamento a depender se as vemos só por fora apenas a luz da razão ou por dentro a luz da revelação recebida pela fé infusa capítulo 3 as razões teológicas certas da existência do purgatório o dogma definitivo do purgatório não tem somente seu fundamento na escritura e na tradição além disso pode ser deduzido com certeza das verdades reveladas mais universais nas quais está implicitamente contido isto é o que mostram as razões teológicas da necessidade da existência do purgatório não devem ser confundidas com as razões de conveniência de que acabamos de falar e que podem ser propostas aos incrédulos falamos agora das razões certas fundadas nos princípios revelados aceitos pela fé santo Tomás expõe estas razões teológicas no seu comentário às sentenças essas páginas foram reproduzidas integralmente num apêndice do suplemento da suma teológica question única de purgatório no artigo 1 deste apêndice a questão colocada é esta há um purgatório após a morte primeiro santo Tomás dá dois argumentos de autoridade o texto clássico do segundo livro dos macabeus e um texto de São Gregório de Niça depois expõe esta razão teológica da existência do purgatório segundo a justiça divina é preciso que aquele que morre com a contrição de seus pecados sem ter sofrido ainda a pena temporária que merece sofra na outra vida ora no momento da morte apesar da contrição que apaga o pecado mortal e redime a pena eterna acontece frequentemente que a pena temporal devido aos pecados remidos ainda permanece para ser sofrida ao menos em parte e acontece também que permanecem na alma pecados veniais é preciso portanto segundo a justiça divina que a alma desses efuntos sofre uma pena temporária na outra vida santo Tomás acrescenta aqueles que negam o purgatório falam portanto contra a justiça divina e caem na heresia como disse São Gregório de Niça essa razão teológica fundada na necessidade da satisfação é demonstrativa e derruba o fundamento da negação protestante do purgatório ela é indicada pelo concílio de Trento quando definiu que é absolutamente falso e contrário a palavra de Deus sustentar que o pecado não é jamais remido por Deus sem que seja remida ao mesmo tempo toda a pena devida ao pecado isto é verdadeiro diz o concílio apenas pelos pecados redimidos pelo batismo mas não para aqueles cometidos com uma maior ingratidão após o batismo e remidos pela contrissão e o sacramento da penitência resta frequentemente uma pena temporária por sofrer devido aos pecados remidos para o batismo dos adultos é diferente porque nosso Senhor lhes concede como dom de boas-vindas a remissão de toda a pena é por isso que outrora alguns adiavam seu batismo para o mais tarde possível essa razão teológica está fundada no que diz a Sagrada Escritura acerca da penitência já no Antigo Testamento se vê que mesmo após a remissão do pecado permanece muitas vezes uma pena temporária a sofrer o livro da sabedoria diz que Deus tirou Adão de seu próprio pecado e no entanto teve que continuar a cultivar o solo com o suor de sua fronte Moisés em punição por uma falta já perdoada não entrou na terra prometida embora Davi já tivesse se arrependido de seu adultério e tivesse recebido o perdão foi punido com a morte de seu filho Jesus e os apóstolos pregam a necessidade da penitência e das boas obras satisfatórias para expiação dos pecados já remidos São Paulo fala nos trabalhos nas vigílias nas privações que a igreja sempre considerou como frutos de verdadeira penitência segundo as palavras do precursor frequentemente se diz na sagrada escritura que a esmola libera da pena devida ao pecado as boas obras satisfatórias são ao mesmo tempo meritórias supondo assim o estado de graça ou a remissão dos pecados e constituem uma reparação do mesmo modo na ordem natural não basta que aquele que rapta a filha do rei a devolva deve também reparar a injúria sofrendo uma pena proporcional não basta com efeito deixar de pecar nem mesmo se arrepender é necessário que a ordem da justiça que foi violada seja restabelecida pela aceitação voluntária de uma pena compensatória a vontade criada que se insurge contra a ordem divina deve mesmo após o arrependimento sofrer uma pena por ter se afastado de Deus é privada de sua posse durante um tempo e por ter preferido um bem criado ao invés dele deve sofrer uma pena chamada a pena dos sentidos mas objetaram os protestantes Cristo o Redentor já satisfez superabundantemente por todas as nossas faltas a tradição sempre respondeu os méritos satisfatórios de Cristo são certamente suficientes para o resgate de todos os homens mas ainda é preciso que eles nos sejam aplicados para serem eficazes em nós eles nos são aplicados pelo batismo depois após recaídas pelo sacramento da penitência do qual a satisfação faz parte como a causa primeira não torna inúteis as causas segundas mas lhes dá a dignidade da causalidade os méritos de Cristo não tornam os nossos inúteis mas os provoca para nos fazer trabalhar com ele por ele e nele para a salvação das almas e da nossa em particular assim São Paulo pode dizer agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós o que falta as tribulações de Cristo completo na minha carne por seu corpo que é a igreja negar a necessidade da satisfação neste mundo e da satisfação no purgatório conduz a negação da vida reparadora e mesmo a negação luterana da necessidade de boas obras como se a fé sem obras bastasse para a justificação e a salvação um dia após uma conferência que dei em Genebra um protestante muito instruído e de inteligência penetrante veio me encontrar eu lhe disse como Lutero pôde chegar a esta conclusão que só a fé nos méritos de Cristo basta para a salvação e que não é necessário observar os preceitos nem mesmo os preceitos do amor a Deus e ao próximo ele me respondeu é muito simples como muito simples sim é diabólico acrescentou eu não teria ousado vos dizer lhe respondi mas como vós sois luterano na minha família me disse nós os somos de pai para filho mas em breve entrarei na igreja católica também o padre Monsabré pôde escrever para ser consequente com seus princípios tocantes a justificação o protestantismo negou o dogma do purgatório se o homem pode ser salvo só pela fé nos méritos de Cristo e sem ter que se preocupar com suas obras é evidente que não pode ter após a morte dificuldade alguma com a justiça divina que não deve prestar contas senão de sua audácia e imperturbável confiança na virtude redentora daquele de quem explora os méritos embora tenha violado todos os seus mandamentos mas é evidente também que a negação que decorre destes princípios inventados por celerados é tão odiosa quanto absurda é ininteligível e bárbara porque nada é mais conforme a razão que a doutrina da igreja sobre o purgatório e nada mais consolador para o coração para o protestantismo não há na última hora senão uma espantosa perspectiva de tudo ou nada impossível contar com o céu quando vê que se foi miserável durante toda a vida e que não ofereceu a Deus senão um arrependimento tardio sem ter reparado tantas ofensas então não sobra mais que a perspectiva da maldição a razão principal da existência do purgatório é aquela que acabamos de dizer a necessidade de uma satisfação por nossos pecados sejam mortais sejam veniais já remidos no purgatório há uma satisfaixão voluntária que supre o que faltou na terra como satisfação propriamente dita mas há duas outras razões teológicas da necessidade da existência do purgatório é que permanecem frequentemente na alma do justo no instante em que se separa de seu corpo pecados veniais e depois há também as consequências dos pecados já remidos que se chamam reliquai peccati ou restos de pecado nada manchado entra no céu é necessário portanto uma purificação que livre esses obstáculos a visão de Deus que permanecem frequentemente pecados veniais não há dúvida acontece de fato que alguém morre durante seu sono em estado de graça e com o pecado venial habitual do qual não teve contrição antes de morrer para que o pecado venial seja remido basta sem dúvida que tenhamos um arrependimento de modo geral mas é ainda necessário que este arrependimento seja atual e em muitas almas em estado de graça permanecem numerosos pecados veniais no momento da morte há também restos dos pecados remidos relíquia e pecate de que santo tomás explica a natureza a falta mortal diz ele é remida conforme a graça habitual converte para Deus a alma que tinha se afastado dele mas pode permanecer uma inclinação mais ou menos desordenada a um bem criado como aquele que se encontra no pecado venial conciliável com o estado de graça e portanto nada impede que após a remissão do pecado mortal haja em nós disposições desordenadas causadas pelos atos precedentes e que se chamam restos de pecado estas disposições são enfraquecidas ou diminuídas na alma em estado de graça não predominam mas no entanto inclinam a recair no pecado como a forma especate ou o foco da cobiça no batizado percebemos experimentalmente o que são as consequências do pecado já remido quando pensamos por exemplo no bêbado que se confessou pela páscoa com uma atrição suficiente recebeu a absolvição a graça santificante e a virtude infusa da temperança seu pecado foi remido mas não tem de modo algum a virtude adquirida da temperança ao contrário permanece nele uma inclinação a recair no seu pecado e se não evita as ocasiões e não se vigia recairá igualmente para uma antipatia que podemos ter contra alguém e que nos leva a falar mal dela se se confessa com atrição o suficiente o pecado é remido mas permanecem as consequências do pecado uma inclinação a recair e se não se vigia seriamente tomando uma firme resolução de evitar a maledicência recairá o purgatório deve eliminar estas consequências do pecado quando subsistem na alma após a morte pode-se objetar que estas consequências do pecado não permanecem naqueles que receberam a extremunção porque este sacramento tem como efeito remover os restos do pecado deve-se responder que nem todos aqueles que morrem em estado de graça receberam a extremunção muitos não a recebem nas condições devidas e depois como mostra Santo Tomás a extremunção que tem por finalidade fortificar a alma para o combate da agonia diminui a fraqueza da alma de tal modo que os hábitos desordenados consequências dos pecados já remidos não possam nos prejudicar no momento supremo mas esses hábitos permanecem ainda como ferrugem em nossas faculdades e é preciso portanto após a morte uma purificação que nos livre porque nada de manchado entra na glória tais são as razões teológicas da necessidade e da existência do purgatório há frequentemente uma pena temporária a sofrer pelos pecados já remidos a isso se acrescentam muitas vezes pecados veniais ainda não remidos e os hábitos defeituosos que são como os restos dos pecados já perdoados esses hábitos defeituosos adquiridos na terra desaparecem com a morte no seu elemento sensitivo mas permanecem como disposições desordenadas da vontade destas três razões a principal é a primeira e ela é cremos demonstrativa pelos princípios revelados sobre os quais repousa capítulo 4 natureza da pena principal do purgatório o adiamento da visão beatífica segundo a doutrina comum a pena principal do purgatório é o adiamento ou a adilação da visão beatífica da eterna beatitude de que gozam os santos no céu às vezes este adiamento foi impropriamente chamado de pena de dano temporal por comparação com a pena de dano eterno que é aquela do inferno há entre as duas uma diferença imensa do ponto de vista de sua duração de seu rigor e de suas consequências enquanto os condenados não tem mais esperança perderam toda a caridade blasfemam sem cessar contra Deus a quem odeiam tem uma vontade obstinada no mal não se arrependem nunca de seu pecado como falta e desejam a condenação de todos as almas do purgatório tem uma esperança assegurada uma caridade inamissível adoram a Deus fonte de todo o bem tem mesmo um culto à justiça divina são confirmadas no bem se arrependem profundamente de seus pecados como falta e ofensa a Deus e tem uma verdadeira caridade para com todos os filhos de Deus e com os que foram chamados a se tornarem é preciso notar também que o adiamento da visão beatífica difere notavelmente da que existe no limbo antes da morte de nosso Senhor Jesus Cristo para os justos que tinham pessoalmente satisfeito a justiça divina como Abraão Isaac Jacó o santo homem Jó Moisés os profetas esse adiamento não foi uma pena propriamente dita com relação a sua pessoa mas somente com relação a natureza humana que não tinha ainda sido perfeitamente regenerada o tempo da libertação por Cristo o Redentor não tinha ainda chegado ao contrário agora realizou-se e o adiamento da visão beatífica é verdadeiramente uma pena para as almas do purgatório e segundo a tradição a principal de suas penas esta pena é mais dolorosa mais que toda a pena temporária da vida presente Santo Tomás responde afirmativamente por duas razões porque tal parece ser o ensinamento da tradição e porque a razão teológica conduz a esta conclusão a tradição se exprime por Santo Agostinho que diz sobre o Salmo 37,3 acerca do fogo do purgatório será mais penoso que tudo que o homem possa sofrer na vida presente todavia a pena do fogo não é a principal mas Santo Agostinho neste texto parece falar das duas penas reunidas Santo Isidoro fala o mesmo segundo esses testemunhos e outros semelhantes Santo Tomás diz que a menor das penas do purgatório ultrapassa a maior da vida presente São Boaventura diz na outra vida em razão do estado das almas a pena purificadora será em seu gênero mais grave que a mais forte provação da terra quer dizer que pelo mesmo pecado a menor pena do purgatório será superior a maior punição terrena correspondente mas não segue que a menor de todas as penas do purgatório ultrapasse a maior das penas terrenas São Boaventura difere assim um pouco de Santo Tomás e é seguido por São Roberto Belarmino segundo este último a privação de Deus é sem dúvida um grande sofrimento mas suavizado e aliviado pela esperança segura de o possuir dessa esperança nasce uma alegria incrível que cresce à medida que se aproxima o fim do exílio muitos teólogos Soares observaram com razão para explicar a acerção de Santo Tomás que as penas do purgatório sobretudo o adiantamento da visão beatífica são de diferente ordem que as penas terrenas e nesse sentido se pode dizer que a menor pena do purgatório é mais dura que a maior pena terrena especialmente porque a alegria da esperança não pode diminuir a pena de ser privado de Deus como em Jesus crucificado a suprema beatitude e o amor a Deus e as almas longe de diminuir a extrema dor aumentou o amor a Deus e as almas fizeram que ele sofresse pelo pecado Santa Catarina de Gênova no capítulo 14 de seu tratado do purgatório diz as almas do purgatório tem ao mesmo tempo uma grandíssima alegria e uma grandíssima pena uma não diminui a outra Santa Catarina de Gênova diz também nenhuma paz é comparável àquela das almas do purgatório exceto aquela dos santos do céu por outro lado também é verdade dizer que sofrem tormentos que nenhuma língua pode descrever nem nenhuma inteligência compreender apenas que lhes sejam revelados por uma graça especial esta Santa teve já na Terra uma experiência das purificações da outra vida o testemunho da tradição afirma portanto que as penas das almas do purgatório são muito dolorosas sobretudo a pena principal e muito difíceis de compreender e exprimir uma coisa nos ajuda a entendê-las quando lemos nos sermões dos grandes santos encontramos que são mais severos que os pregadores ordinários mas também que tem muito mais amor a Deus e as almas isso permite entrever a justa severidade do Altíssimo e seu imenso amor já uma boníssima mãe cristã sabe ser severa para ensinar seus filhos a vencerem o egoísmo mas o que domina nela é sua doçura e bondade maternais acontece hoje que os pais não sabem mais ter por seus filhos nem a justa severidade nem o amor profundo com que deveriam cercá-los e se não tiverem seu purgatório na terra terão que sofrê-lo mais tarde não se deve distinguir demais a santificação e a salvação porque a negligência na santificação pode fazer perder a salvação a razão teológica dada por Santo Tomás mostra que a pena temporária da privação da visão beatífica é muito dolorosa numa alma justa separada de seu corpo sofre-se com efeito tanto mais pela privação de um bem quanto mais o desejamos ora a alma justa separada de seu corpo tem um desejo intensíssimo do sumo bem isto por duas razões uma indireta e negativa e outra positiva primeiro seu desejo de Deus não é mais atrasado pelo peso do corpo pelas distrações e ocupações da vida terrena e não é interrompido pelo sono essa alma separada não encontra mais bem criados para se distrair e esquecer a dor da privação de Deus mas além disso seu desejo de Deus é positivamente muito intenso porque teria chegado a hora em que deverá desfrutar dele se ela não tivesse colocado um obstáculo pelas faltas que deve espiar para bem entender se deve notar que as almas do purgatório captam muito mais claramente que nós pelas ideias infusas que receberam o valor sem medida da visão imediata de Deus de sua posse inamissível além disso essas almas veem intuitivamente a si mesmas e já certas de sua salvação conhecem com uma absoluta certeza que estão predestinadas a ver Deus face a face além disso recebem novas graças atuais de luz de amor e de força para perseverarem ora elas veem não menos claramente que teria chegado o tempo de possuir a Deus se não tivessem colocado obstáculos por suas faltas ainda espiar sem este atraso para expiação o instante da separação do corpo teria coincidido com a entrada no céu e portanto segundo a ordem radical de sua vida espiritual a alma justa separada do corpo já deveria gozar da visão beatífica ela tem portanto uma verdadeira fome de Deus que de nenhuma maneira tinha experimentado na terra porque a hora da beatitude perfeita não tinha ainda chegado agora ela vê que faltou por sua culpa ao encontro com Deus e porque não o buscou o suficiente agora ele se esconde esse sofrimento espiritual se compreende por certas analogias quando esperamos absolutamente uma pessoa amada para tratar de uma coisa grave numa determinada hora se essa pessoa não chega no momento marcado a inquietação vem e quanto mais aumenta o atraso mais cresce a inquietação sobre o que aconteceu com essa pessoa esperada igualmente na ordem física se nossa refeição é atrasada das 5 para 6 horas ou ainda mais o sofrimento da fome aumenta porque segundo a ordem natural da vida de nosso organismo temos absolutamente necessidade de alimento se não tivéssemos comido por 3 dias o sofrimento da fome seria fortíssimo algo de semelhante no domínio espiritual desde que a alma do justo é separada de seu corpo segundo a ordem radical de sua vida deveria ver a Deus se não tivessem o obstáculo das faltas a espiar prova portanto uma forma insaciável de Deus conhece muito melhor que na vida terrestre o quanto sua vontade tem uma profundidade sem medida e que só Deus visto face a face pode satisfazê-la e irresistivelmente atraí-la sente então muito vivamente o vazio imenso que vem da privação de Deus e este vazio a torna mais ávida do sumo bem há portanto nas almas do purgatório um desejo intensíssimo de Deus ele ultrapassa muito o desejo natural condicional e eficaz de ver a Deus que se encontra na vida presente em muitos homens aqueles de que fala Santo Tomás o desejo de que falamos agora é um desejo sobrenatural que procede da esperança infusa e também da caridade infusa é um desejo eficaz que será infalivelmente satisfeito porém mais tarde e esperando não há distrações ocupações e sono para fazer esquecê-lo chegou a hora de ver a Deus e por causa das faltas a espiar ele se recusa por um tempo mais ou menos longo buscamos a nós mesmos no lugar de buscar a ele e agora não encontramos se como diziam Aristóteles e Santo Tomás a alegria acompanha o ato perfeito como a juventude a flor a maior alegria segue ao ato da visão de Deus e por oposição a ausência desta visão quando chegou a hora de a receber causa a maior dor as almas do purgatório sentem muito vivamente sua impotência e sua pobreza no fim de sua vida terrena os santos experimentaram algo de semelhante como São Paulo eles desejariam morrer para estar com Cristo foi dito muitas vezes que há nas almas do purgatório como que um fluxo e um refluxo são fortemente atraídas para Deus e por outro lado são detidas pelos restos dos pecados a espiar não podem chegar ao fim ardentemente desejado também seu amor a Deus não diminui sua pena mas aumenta e este amor não é mais meritório porque o tempo do mérito passou estas almas pertencem verdadeiramente a igreja padecente Santa Catarina de Gênova no seu tratado do purgatório geralmente muito estimado pelos teólogos diz no capítulo 7 suponhamos que o mundo inteiro não houvesse senão um único pão para matar a fome de toda criatura e que só sua visão poderia nos satisfazer o homem quando está com boa saúde tem por sua natureza o instinto de alimentação e se pudesse abster-se sem perder suas forças e morrer essa fome se tornaria sempre maior e causaria apenas intoleráveis se portanto o homem estivesse certo de não ver jamais o único pão de que falamos seu inferno seria como aquele dos condenados mas as almas do purgatório tem a esperança certa de ver este único pão e serem inteiramente saciadas é por isso que suportam a fome e sofrem todas as penas até o momento em que entrarão na eterna posse do pão da vida que é Jesus Cristo nosso amor essa analogia da fonte é também desenvolvida pelo padre Faber a essas almas se aplicam muitos textos da sagrada escritura sobre a fome e sede de Deus enviarei fome sobre a terra não uma fome de pão mas fome de ouvir a palavra do Senhor correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a encontrarão bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados se alguém tiver sede venha a mim e beba e do seu interior manarão rios de água viva minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando irei contemplar a face de Deus ó Deus vós sois o meu Deus com ardor vos procuro minha alma está sedente a de vós e minha carne deseja a vós como a terra árida e sequiosa enfim se o purgatório é menos duro ou mais curto para as almas que pecaram apenas por fraqueza deve ser bem rigoroso ou bem longo para aqueles que durante muito tempo desperdiçaram em parte suas confissões e comunhões lemos na imitação de Cristo filhos do nada que tens para reclamar pecador coberto de ignomínia o que tens para responder a qualquer censura que a te dirigem tu que tanto ofendeste a Deus que tantas vezes mereceste o inferno mas minha bondade te poupou a fim de que conhecesses meu amor exame de duas dificuldades mas dirão muitas almas que estão no purgatório não pecaram senão venialmente e uma pena tão dura não é desproporcional ao pecado venial santo Tomás responde o rigor desta pena corresponde menos a gravidade do pecado que a disposição da alma que sofre porque o mesmo pecado é punido mais rigorosamente no purgatório que na terra do mesmo modo aquele que é de uma complexão mais delicada sofre mais que um outro se açoitado e ainda assim o juiz deve infligir a mesma pena pelo mesmo delito porque o mesmo pecado é mais rigoroso punido no purgatório que na terra porque para reparar não há mais as obras ao mesmo tempo meritórias e satisfatórias o tempo do mérito passou não há mais que a satisfaixão o suporte voluntário da pena e além disso a alma separada conhece muito melhor que antes que Deus é o único necessário essas almas não podem fazer mais nada por si mesmas somente sofrer convém também que nós que podemos ainda merecer e satisfazer façamos por elas o que nos for possível de resto isso não será jamais permitido porque essas almas não pecam mais não deixam perder nada do que se obtém para elas e nós podemos muito pela oração uma segunda dificuldade se apresenta ao espírito se a doutrina exposta é verdadeira no purgatório as almas mais santas devem sofrer mais que as outras porque seu desejo de ver a Deus é mais intenso não vemos mais assim uma justa proporção entre a pena e as faltas a espiar a essa dificuldade deve-se responder pensamos como fez Soares e como sugere Santa Catarina de Gênova em certo aspecto as almas mais santas do purgatório sofrem mais pelo adiamento da visão beatífica como os maiores santos na terra que desejam morrer para estar com Cristo segundo as palavras de São Paulo é a consequência normal de um amor intenso e é um nobilíssimo sofrimento Deus queira que nós o experimentemos mas além disso para essas almas mais santas do purgatório essa grande dor é não diminuída mas compensada pelo maior abandono à providência e seu maior amor pela justiça divina enfim as almas menos perfeitas sofrem mais sobre outro ponto de vista porque perderam para a eternidade um grau mais alto de glória que teriam alcançado se tivessem sido mais generosas a doutrina que foi exposta permite portanto resolver essas dificuldades compreendemos muito melhor quando pensamos no sofrimento de Jesus e de sua Santa Mãe durante a paixão foram sem dúvida proporcionais a nossos pecados a reparar mas também a intensidade de seu amor porque se sofre muito mais pelo pecado quanto mais se ama a Deus a quem o pecado ofende e as almas que o pecado destrói e faz morrer a 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